Eu quero que você fique até o final, sobretudo você que tá no YouTube, fique até o final pra escutar essa história. Porque mesmo diante da morte, quando Deus tem um sonho, um propósito de Deus pra você, nada pode te parar. Amém. Bom dia, igrejinha! É uma alegria pra mim estar aqui e poder falar um pouquinho da minha história, que é aquilo que eu sou. Né, alguns já me conhecem, meu nome é Priscila, eu tenho 34 anos, sou missionária consagrada da Colos de Deus. Sou professora do Instituto São Rafael, tô junto com o Rafa nessa missão, a gente evangelizar o povo de Deus. Eu tô aqui que eu queria contar rapidamente a minha história, é longa, mas o Senhor vai fazer nesses poucos minutos. Eu conhecia Jesus muito cedo na minha casa, com meu pai e com a minha mãe. Meu pai era um homem muito de Deus, um homem muito bom, eu tenho que falar muito bem dele, honrar a vida dele, todos os dias da minha vida. Porque o meu pai não pregava com palavras, ele pregava com a vida, com a vida. E eu aprendi a amar Deus com Ele, na minha casa. Aprendi a amar Nossa Senhora com a minha mãe, em casa. Quando eu tinha 14 anos, eu moro em Jandai do Sul, 23 mil habitantes, típica cidade interior. Meu pai era taxista na minha cidade. E quatro meninos, quatro jovens, dois de menores, assaltaram meu pai em duas horas da tarde, pra roubar o carro, que na época valia uns 5 mil reais. Eles deram quatro tiros na cabeça do meu pai, e eles atiraram no meu pai, porque eles conheciam o meu pai. Meu pai já tinha ajudado eles, inclusive um, quando estava passando fome com a família. Eu já conhecia Jesus, eu já conhecia Deus, mas com 14 anos, perdeu meu pai. O meu pai, o meu herói, o meu exemplo, de uma forma tão bruta, eu questionei a Deus que amor é esse, que também nos faz sofrer. Que cruz é essa? Eu tinha 14, mas o meu irmãozinho na época tinha 7. A minha mãe ficou viúva, muito nova. E eu me revoltei muito contra Deus, porque eu não entendi a morte do meu pai. Eu não entendi esse Deus que me ama, que leva uma pessoa, de uma forma tão bruta. E eu vi a minha mãe se esforçar e fazer tudo o que precisava ser feito, pra cuidar de mim, do meu irmão. Eu vi a minha mãe ser fiel a Deus. E amar a Deus, apesar de todas as dores. A minha mãe, ela nunca quis vingança. Nunca, nunca ouvi da boca dela isso. Mas no meu coração, nesse distanciamento de Deus, eu tinha muita raiva. Eu tinha muito ódio, eu tinha um ressentimento muito forte dentro do meu coração. Eu nunca pensei em uma vingança, mas o ódio, a dor, ela tomava conta do meu coração de uma forma muito intensa. E, por providência de Deus, um dia, quando eu fui ler o processo do meu pai, os quatro meninos, no depoimento deles, eles alegaram que o meu pai não reagiu ao assalto. Que o meu pai permaneceu calmo, e a única coisa que o meu pai falou pra eles foi, não façam isso, vocês são muito novos. Vocês vão acabar com a vida de vocês. E aquilo, naquele momento, me revoltou, porque eu falei, meu pai tinha que ter pedido misericórdia. Tinha que ter falado que tinha família, que tinha filhos pra criar. E naquele momento, Deus falou comigo, Priscila, teu pai não sabia o que ia acontecer com ele. Mas o teu pai, naquele momento, mesmo sem saber, já perdoou aqueles meninos. E eu pude fazer essa experiência de voltar pra Deus, como a filha pródiga. De entender essa cruz do luto. Essa cruz que só quem sofre o luto sabe. De ver, na vida do meu pai, o amor de Deus verdadeiro, o amor à misericórdia. Jesus, no alto da cruz, perdoou. Meu pai, nos últimos momentos de vida, perdoou. E ali eu pude fazer a experiência de voltar pra Deus. De entender que a maior herança que meu pai tinha me deixado, foi a fé que ele tinha. Foi o Deus que ele servia. Foi eu começar a ver, mesmo num momento tão trágico. Quando eu vi as fotos do carro, no meio do mato. As marcas de sangue. Quando eu li os depoimentos, eu comecei a ver a presença de Deus em todas as coisas. Quando eu peguei o terço que estava com o meu pai. Aquele terço de barbante. Quando o hospital entregou pra nós. Cheio de sangue. Nos últimos momentos, meu pai chegou a ser socorrido. Foi pra UTI. Meu pai morreu às 18 horas. Naquele dia, ele... Toda terça-feira. Foi numa terça-feira. Ele fazia o Ângelus. E meu pai morreu às 18 horas. Horário que era pra ele estar na rádio. Fazendo a oração da Virgem Maria. E eu comecei a ver que naquela UTI, com aquela bênção do padre, tinha uma irmã religiosa que foi também. E rezou ali junto com a minha mãe. Minha mãe teve um momento com o meu pai. E ela sempre contava isso pra nós. E isso fortaleceu muito a minha fé. Porque ela agradeceu o ano que ele... Todos os anos que eles viveram junto. E ela conta que ela falava, Rafa, pra ele. Que ela falou pra ele na UTI. Camargo. Você é da vontade de Deus. Você pode ir. Porque Deus vai me ajudar. Aqui. E a minha mãe entregou. Meu pai pra Deus. E eu comecei a ver, gente. O poder de Deus em toda a tragédia. Em toda a tragédia. Em todo o luto do meu pai. E aí, lógico, quando a gente volta pra Deus. Como filho pródigo. Esse acolhimento. Esse amor. Logo, Deus me confrontou com a minha história. Porque ainda tinha muito ódio e muita raiva no meu coração. E um dia Deus falou pra mim. Você não serve a dois senhores. Ou é o amor. Ou é o ódio. E Jesus pediu pra que eu vivesse o processo do perdão. Eu precisava perdoar os assassinos do meu pai. Eu vivi um processo de... Um ano muito profundo com Deus. De entender que aqueles meninos que mataram o meu pai. Não conheciam o Deus que a gente conhece. Aqueles meninos não tiveram a oportunidade de talvez ouvir. Que eles também eram amados. Que tinha um Deus que morreu por eles. E eu fiz uma experiência muito bonita desse processo de perdão. De me perdoar. Porque eu amei muito o meu pai. Nosso relacionamento era muito próximo. Eu fui muito amada. Eu sou a primeira filha. Então eu fui muito amada. Muito cuidada. De entender ali, gente. De entender ali. Naquele ponto. Que eu amei tudo que eu tinha que amar. E ao invés de começar a Deus. Porque eu não tenho meu pai hoje. Porque eu não tenho meu pai hoje. Não. Jesus, obrigado pelos 14 anos que eu tive Ele perto de mim. De perdoar as circunstâncias da vida. Porque o luto, ele marca muito. Natal, aniversário, dia dos pais. E de fazer essa experiência. De perdoar os assassinos do meu pai. E deixar a misericórdia de Deus. Reconstruir. Colocar o sonho de Deus dentro da minha história. E também de cobrir com amor e misericórdia. A vida, a família desses meninos. Porque eu entendi que Jesus também queria salvar uma deles. E um dia, Jesus falou pra mim. Se você tiver que dividir o céu. Com os assassinos do seu pai. Você dividiria? Foi nesse dia que eu pude entender. O que é o perdão verdadeiro. E eu falei, Jesus, eu dividiria. É a tua vontade, não é mais a minha. E aí, gente. Eu peguei toda essa minha história. Tudo isso. E eu entreguei pra Virgem Maria. Porque eu não sabia o que Deus queria de mim. Eu não sabia o que Deus queria mover com a minha história. E aí. Um dia. Sentada aqui no Revolução Jesus. Assim como vocês estão. O Senhor me chamou. E eu pude entender que da cruz do luto. Pela intercessão do meu pai. Havia uma eleição sobre a minha vida. E eu pude corresponder. Enfim, essa é uma outra história. Mas logo em seguida já conheci a colo de Deus. Já entrei pra comunidade. Me consagrei. Fui pra comunidade de vida. Fui, morava no Nordeste. Marei dois anos na missão da colo de Deus no Nordeste. E estava num ponto muito bom da minha vocação. Meu fundador me ligou. Que nós iríamos abrir uma casa de missão em Portugal. E que ele ia me enviar pra Portugal. Pra abrir a casa de missão. Era dezembro. Então eu voltei pra casa. Pra cuidar de toda a papelada. Pra passar as férias com a minha mãe. Pra poder ir pra Portugal. Em março. Quando eu cheguei em casa. Olhei pra minha mãe. Eu vi que tinha alguma coisa errada. A minha mãe sempre apoiou muito a minha vocação. Eu saí de casa com a benção dela. O maior orgulho era ela falar. Que tinha uma filha missionária. Porque ela falava que a maior alegria. Que eu poderia ter dado pra ela e pro meu pai. Era servir a Deus em tudo. Com a minha vida. E minha mãe estava doente. Comecei a levá-la no México. E eu descobri que a minha mãe estava com câncer. Imediatamente. Eu entendi que a nação que Jesus estava me dando. Não era Portugal. Mas era a minha mãe. Era a minha casa. A minha família. Então eu não tive dúvidas. Aquilo que eu tinha que fazer. Eu voltei pra casa. Não fui. Pra missão. E eu fui cuidar da minha mãe com câncer. Do dia que a gente descobriu o câncer. Até o dia que ela faleceu. Deu três meses. Três meses que Jesus. Me deu a oportunidade de cuidar dela. Mas de preparar a minha mãe pro céu. E eu vivi com a minha mãe. Na UTI. A mesma experiência que ela viveu com o meu pai. E a minha mãe. Preocupada comigo. E com o meu irmão. Falou do meu pai sobre nós. E a minha mãe. Depois da morte do meu pai. Teve mais um filho. E a única preocupação da minha mãe. É esse meu irmãozinho. O Rafinha. E na mesma forma. Eu fiz essa experiência na UTI. Porque a minha mãe falava pra mim. Se acontecer alguma coisa comigo. Você vai cuidar do Rafinha. Falei. Vou. Porque. Se acontecer alguma coisa com você. Ele é meu filho também. Quando o Rafinha nasceu. Eu tinha 21 anos. Sou irmã. Mas eu sou um pouco mãe também. Sempre foi assim. E aí. Naquela UTI. Eu pude mais uma vez. Rezar com a minha mãe. E eu falei pra minha mãe. Que se fosse da vontade de Deus. Que ela fosse pro céu. Que ela fosse em paz. Porque o Rafinha sem minha missão aqui agora. E foi assim. Como Santa Terezinha falava de São Luísa e Santa Zélia. Eu falo com a minha história. Olha. O bom Deus fez os meus pais mais dignos do céu. Do que da terra. E quando a minha mãe faleceu. Eu missionária. Muitas das coisas que eu ouvi. Era se eu ia deixar a missão. Muitas vezes. O povo duvidando até da minha fé. Mas é no choro. É no poço. Sozinho. É nesse caminho. Nesse processo. Que nós fazemos sozinhos. Que eu vi Deus chorar comigo. Que eu vi Deus encontrar o meu coração. Que eu vi Deus me sustentar. E que veio a decisão do meu coração. Mesmo na dor eu vou permanecer queimando. Toda dor é por enquanto. O céu é logo ali. E se o meu céu passa pela cruz do luto. O meu céu é logo ali. O céu do Rafinha é logo ali. O céu que Jesus tem pra nós. É cruz gente. É cruz. O avivamento nasceu na cruz. Não foi Pentecoste. Nasceu na cruz. E hoje. Eu testemunho muito isso. Porque. Quando eu cuidei da minha mãe. Eu vi muito o poder de Deus. E a graça de estado. De cuidar dela. E eu tava bem. Fisicamente. Espiritualmente. Emocionalmente. Quem cuida de alguém doente. Alguém com câncer. Sabe como. É difícil. E eu dei tudo. Eu cuidei dela. E preparei ela pro céu. O que a gente mais fazia era rezar junto. E. Quando ela ia começar a fazer a químio. Minha mãe sempre teve o cabelo comprido. A vida toda. Meu pai gostava de cabelo comprido. E. Eu já sabia. Porque eu fiquei sabendo primeiro que ela tava com câncer. Eu contei pra ela só dez dias depois. E quando só eu sabia. Eu falei pra ela. Mãe. Vamos cortar um pouco o seu cabelo. Porque eu sabia que ela ia precisar fazer a químio. E eu sabia. Que ela ia perder o cabelo. E ela falou. Não. A vida inteira eu tive cabelo comprido. Não vou cortar. Naquele momento o Espírito Santo falou comigo. E eu dei tudo que eu podia dar. Inclusive o meu cabelo. Eu fui. Cortei o cabelo. Eu só não rapei. Eu falo isso. Eu só não rapei a cabeça toda. Porque o meu diretor espiritual. Falou pra mim. Não rape a cabeça toda. Mas. Vocês que veem o meu cabelo assim. Eu rapei por conta. Da minha mãe. E. Eu senti mesmo que foi como um ato profético. Porque. Até a pessoa que veio cortar o meu cabelo. Eu não sabia. Ela falou. Priscila. Você fazendo isso. Deus vai te dar muito mais força. E realmente ele deu. Vocês vêm aqui. Não é só aqui rapado. É aqui também. Eu tenho o cabelo só em cima. E disso deu muita força pra minha mãe. Rafinha falava muito né. Eu não quero ver a mamãe careca. E eu falava pra ele. Nós vamos ficar careca junto com ela. Que cabelo cresce. A gente corta. Nasce. Passa. Mas o céu. O amor não passa. O que é um cabelo perto do amor? O que é um cabelo perto do amor? E depois que a minha mãe faleceu. Eu até pensei em deixar meu cabelo crescer. E teve. No geração. Quando eu conheci o Rafa. O Rafa falou. Não deixe seu cabelo crescer. Não deixe seu cabelo crescer. Porque é uma força no seu cabelo. Naquela mesma semana. Jesus falou comigo. Com a palavra de Atos 18.18. Quando Paulo faz um voto. E ele deixou. Ele Rafa a cabeça. E aí. Fiz um voto com o Senhor. Toda vez que eu Rafa a minha cabeça. Wesley tá aqui. Ele tá tirando foto. Mas geralmente ele que raspa a minha cabeça. Eu tenho um voto com o Senhor. Eu ofereço a Deus. Como mortificação. Por todas as pessoas que sofrem de câncer. Jesus curou a minha mãe. Pro câncer. Curou pro céu. E eu oro pra que o Senhor cure. Quem tem. O câncer. Ou pro céu. Ou pra terra. De acordo com a vontade dele. Mas eu ofereço isso. Então você que vê o meu cabelo. As pessoas falam. Nossa. É tão estiloso esse cabelo. Mal sabe. Que aqui tem. Tantas lágrimas. Tanto choro. Mas tem tanta honra. Da parte de Deus. Tanta honra. E todo cuidado. Da parte de Deus. Esse aqui é o Rafinha. É a minha missão hoje. Ele é a minha missão hoje. Eu vim testemunhar aqui porque. Eu quero igreja. Que vocês olhem pra nós. E não vejam a Priscila e o Rafael. Mas que vocês através da cruz. Da dor. Do sofrimento. Da nossa história. Da nossa vida. Vejam o poder de Deus. Vejam a ação poderosa do Senhor. Vejam. Eu falei pra Jesus que. Eu nunca vou me cansar de contar a minha história. E aonde eu puder ir. O que eu puder testemunhar. Sobre o poder dele na minha vida. Eu vou fazer. Não é fácil gente. O luto. Tem dia que eu vou pregar. E eu saio chorando. Eu oro pelas pessoas. Que estão sofrendo a mesma dor que eu. E eu acredito. E eu sei que a unção. A minha eleição. Vem daí. Mas eu falei pro Senhor. Que até o último dia da minha vida. Até o meu respirar. Vou permanecer queimando. Porque eu sei que o céu é logo ali. E que eu não vou cansar de proclamar os louvores dele. Como Nossa Senhora. Eis aqui a serva do Senhor. Faça sem mim segundo a tua palavra. Quando. Quando eu conheci a Pri. Foi um tempo muito difícil na minha vida. Durante o processo. Deus coloca pessoas na tua vida. Pessoas que vão marcar a tua vida. Pro resto. Da tua existência. E pessoas que Deus coloca na tua vida. Até o céu. Eu queria que você lembrasse dos seus amigos. Que permaneceram. Que torceram por você. A Priscila. Ela tem um dom. Profundo. Eu quis que a Pri desse o testemunho dela. Na minha pregação. Pra que Deus pudesse ser. Glorificado na vida dela. E que vocês pudessem ver. Ontem é interessante. Quando ela estava no talk. Tinha uma pessoa no YouTube. Que falando do cabelo dela. Ah que isso. Vaidosa. Ela recebeu um monte de mensagem no Instagram. Vamos parar de viver uma vida. De exterioridade. E vamos entrar pra dentro. A palavra metanoia significa. Volta pra dentro. Voltar pra dentro. É encontrar a essência de nós mesmos. Lembra de Samuel. Quando foi encontrar Davi. Pra ungir. O Senhor falou pra ele. Olha. Não é esse daí que eu escolhi. Porque os homens veem as aparências. Mas eu sou do coração. A Priscila se tornou uma grande irmã. Não só minha. Mas de toda a minha família. E hoje. Tá nesse projeto junto com a gente. De poder levar esse conhecimento. É também uma grande. Pregadora. E a Priscila tem propósitos. De Deus na vida dela. E ter a Priscila aqui também. É honrar também. A Colo de Deus. Uma comunidade que. Eu amo muito. Quero mandar um abraço também. Pros meus irmãos da Colo. E também. Pros meus irmãos da Aliança. Que estão me acompanhando. E o Rafinha. Ontem. O Rafinha. A gente tava. Foi comer junto. O Rafinha aqui. Joga a fliperama comigo. Né. A gente tem um carinho muito grande. Nós dois. E o Rafinha. Ele tem. Vai fazer 13 anos. Mas o Rafinha. Ele me lembra muito eu. Quando era. Porque você já. Rafael. Rafael tudo igual, né? Ele tem. É. A gente foi comer um hambúrguer. Eu falei. Você quer ketchup? Aí o que você falou pra mim? O que você fez? Conta pra nós aí. Que eu não tava comendo ketchup por mortificação. Rafinha. Você é ainda novo. Um dia ainda Deus vai te levar também. A ser um grande pregador. Mas o que você sente pra falar pra esse povo aqui? O que você sente que Jesus fala pra você e falar pra gente? Agora eu te peguei mesmo. A espontaneidade dessa criança é linda demais. Mas assim, eu quero dizer pra você uma coisa. Abrace quem ficou. Priscila, hoje, tem o Rafinha como herança dos seus pais. É um amor concreto. É um amor, uma companhia concreta. E eu queria dizer pra você. Mesmo quando parecer que você não sabe como Rafinha. Deus, ele vai honrar você. O que você sente 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 que